Olá, seguidor do blog Doutores do Excel, tudo bom? Aqui é o Sidney, e hoje a dica é bem rápida, porém bem interessante. Imaginem a seguinte situação, eu tenho aqui uma tabela de vendas, no qual tem o produto, segmento, mês, e ao lado tem uma tabela de custos, no qual o custo está relacionado com o segmento. Então, imaginem que em um novo arquivo em branco, eu preciso trazer aqui via tabela dinâmica, ou como um gráfico, ou como até uma tabela, os custos vendidos, os custos dos produtos ou dos segmentos vendidos. Então, eu teria que relacionar, querendo ou não, só para vocês terem uma ideia, o custo para cada segmento aqui do produto vendido. O que eu faria? Eu faria um PROC V aqui, procurando o segmento lá na tabelinha dos custos, trazendo para cá. E aí, dessa tabela, eu conseguiria copiar ou colar para o outro arquivo, ou até fazer uma importação de dados para o outro arquivo. Mas aí, olha o trabalho, criei um PROC V, criei uma outra coluna, e depois ainda fui e levei para o outro arquivo. Vamos fazer isso de um modo direto, tudo bem? Então, além de relacionar, nós vamos levar para o outro arquivo os resultados como relatório. Então, eu vou fechar aqui um pouquinho o arquivo, salvar aqui, vamos lá no arquivo novo. Vamos fazer o seguinte, vou fazer aqui a prática para vocês verem. Vou na guia dados, obter dados externos de outras fontes do Microsoft Carry, tudo bem? E aí, do Microsoft Carry, eu vou vir aqui e vou falar que eu quero de um arquivo Excel, porque eu estou conectando um Excel com outro Excel. Poderia ser até de outras fontes, por exemplo, um SQL, um DBASE, enfim. Então, eu vou falar aqui que é de um Excel, vou dar um OK. Ele vai conectar e vocês vão buscar aí na sua pasta, na sua rede, no seu computador, enfim, onde você quer buscar a sua fonte. O meu arquivo é esse aqui e eu vou dar um OK. Bom, olha o que ele vai fazer. Ele já me acha aqui no assistente de consulta as tabelas. Isso quer dizer o quê? Custos é uma abinha, é uma tabela, vendas é outra e assim vai indo. Então, agora eu vou montar. Olha que legal. Eu vou falar aqui que vendas eu quero o produto, certo? Eu quero o ano, por exemplo, precisa ser todas, ou pode ser todas, de repente. E o valor total e eu quero também aqui o segmento. Avancei. Produto, eu quero classificar por ordem alfabética ou eu quero filtrar, perdão, classificar na próxima tela. Eu quero filtrar só o que for maior que tal, o que começa com tal. Então, aqui é uma tela de filtragem. O carry, você classifica, filtra e relaciona dados. Então, nesse caso, eu não vou filtrar por nada, tudo bem? Escolhi as tabelas na primeira etapa e agora eu vou filtrar ou não. Quer classificar? Sim, vou classificar por produto em ordem crescente. Avancei. Vamos já retornar esses dados para o Excel ou não? Vamos entrar na consulta do carry. Como eu ainda não relacionei a abinha de custos com vendas, eu vou voltar no carry. Vou exibir os dados no carry e vou concluir. Olha o que ele vai abrir. O Microsoft carry, que é uma telinha que vocês vão relacionar as tabelas. Então, ele já trouxe a tabelinha de vendas. Pode vir aqui. Já trouxe. E agora eu vou relacionar com custos, porque aqui é uma tabela de vendas, não é a tabela de custos. Então, o que eu vou fazer aqui no carry? Eu vou apertar esse botãozinho aqui, adicionar tabela. E olha quem apareceu, porque nós já conectamos com o arquivo. E eu vou escolher agora custos. Ó, apareceu aqui custos. Então, agora eu tenho a tabela de vendas e custos. Eu preciso relacionar as vendas com o custo. Através de quem? Quem é que tinha nos dois lugares? O segmento. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o segmento, ó. E vou arrastar para o outro segmento. Olha o que ele já me faz. Uma relação entre as duas tabelas. E agora eu posso fazer isso, ó. Pego aqui o segmento da tabela custo. Perdão. Segmento não, porque o segmento já está. O custo da tabela custo, que eu quero o valor, né? E jogo para cá. Olha o que ele já vai me fazer. Ele já vai jogar os custos relacionados com o segmento da outra tabela. Porque essa coluninha aqui de segmento, ó. Ela é da tabela vendas. Mas agora o custo é da tabela custo. Mas se vocês olharem, olha que interessante. Quando mudar o segmento da primeira tabela, já está relacionado com o custo da segunda. E aí você montou uma consulta, certo? Vocês podem brincar com o carry entre outras coisas. Como classificar. Você pode vir aqui, ó, no carry e brincar de fazer totais. Olha que interessante. Ele já vai somando, fazendo média, contagem, mínimo. Enfim. Você pode filtrar por alguma coisa, ó. Custo é valor, tal, né? Adicionar tabelas. Aqui, ó, ele vai me mostrar o SQL gerado. Porque o carry fez uma consulta nas duas tabelas. E ele gerou um select. Olha que interessante. Select from. Para você já entender qual foi o raciocínio de consulta de um banco de dados. Tudo bem? Então a gente pode fazer SQL direto no Excel usando o carry. Muito bem. E agora, tá bom. Eu vou voltar aqui no arquivo. E, ó, retornar dados ao Excel. Olha que interessante. Você já pode retornar dados como uma tabela, uma dinâmica, um gráfico, enfim. Então agora eu vou gerar direto aqui uma dinâmica. Ok. Aqui eu posso configurar, né? Quanto tempo atualiza, enfim, a minha consulta. Vou gerar uma dinâmica. E olha que interessante. Eu posso agora saber os custos, né? Por ano. Porque eu já estou com as duas tabelas relacionadas. Posso agora fazer um custo por segmento e ano. E assim eu consigo brincar. E quando mudar lá, seja a tabela vendas ou seja a tabela custos, elas já estão relacionadas. E aqui na sua dinâmica basta você atualizar, mesmo que seja em outro arquivo. Tudo bem? Olha que interessante. Quando eu estou aqui dentro da tabela, ou até em qualquer lugar, na guia dados, a sua consulta fica aqui agora. Agora, você pode atualizar. Ele vai atualizar as consultas. Ou você vem aqui em conexões. Olha que interessante. Tem uma consulta a um Excel. Eu vou vir aqui em propriedades. Configuro a atualização. E se eu vir aqui em definição, olha que interessante. Ele montou a sua cadeia, que seria a origem do seu arquivo. E o seu comando, que é o seu select. O que você vai pegar? De quais tabelas? Olha que interessante. Estão vendo? Então, pensem nisso aí para relacionar e montar conexões entre tabelas. Sem precisar ficar criando PROC Vs e formas de relacionamentos. Tudo bem? Por hoje é só. E muito obrigado pela dica.